Nuda Matos e Cecília Barbosa com a canção Coração Bandido Boa noite gente, boa noite jurados, boa noite banda, tudo bem? Oi gente, meu nome é Cecília e é isso aí, boa noite Você me pergunta por que estou assim E agora eu sou tristeza sem fim Você sempre alegre e eu sem razão Estou dividida em amor e apaixão Coração bandido esse meu E liberando você Coração ingênuo é o teu Todo esse tempo sem perceber E eu não vou mais te encontrar Vou contar tudo pra você Conta que vem de outra boca Dizer que já tem mais um ano Dizer que não merece que eu te amo Mas gosto de ouvir Mas decidir que assim não dá Que é por ti no meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só uma inserção No fim que sofre o coração Me perdoa por amor Coração tava dormindo e anotou Mas se afundir a solidão Muito obrigada, gente! Obrigada! Valeu, meninas!